A sanfona, a zabumba e o triângulo são instrumentos que imediatamente remetem ao forró, ritmo que não existiria sem o povo do Nordeste. Em homenagem a Luiz Gonzaga, o Dia do Nordestino é celebrado em 8 de outubro. Luiz Gonzaga foi esse baluarte da cultura nordestina no qual a gente tem o maior prazer e Luiz Gonzaga teve grandes passagens por Feira de Santana. Os bambas do Nordeste são um grupo feirense que inovou o forró ao incorporar metais no ritmo. Tem a frente Baio do Acordeão, sanfoneiro que conviveu e fez turnê com Luiz Gonzaga, de quem ganhou uma sanfona branca. Forró é a nossa identidade, né? Forró é o que a gente vive. Foi criado em uma época em que nem música própria o Brasil tinha. Feira de Santana é uma cidade rica culturalmente. O São João e São Pedro são grandes exemplos. Mas não é só isso. Há também um espaço aconchegante que reúne elementos nordestinos há 20 anos. O cantor Asa Filho é o responsável pelo espaço Cidade da Cultura. A gente é propriamente, somos mantedores dessa arte culinária nordestina brasileira. Todos os itens que compõem o ambiente fizeram parte das vivências do cantor, que descreve o que para ele é ser nordestino. Ser nordestino é comer farinha, pimenta, chupar caju debaixo do pé, comer charque, um bom pirão e ter aquela verve mesmo da nossa ousadia. Nós somos um povo ousado, bonito, lutador e que estamos aí para o que der e vier. Música 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 Música